Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade, conversando hoje com o secretário de Esportes aqui da Paraíba, Zezinho do Botafogo. Daqui a pouco a gente traz aí a matéria da posse dos deputados na Assembleia Legislativa da Paraíba. O Austin Luiz, nossa equipe, esteve lá acompanhando tudo. Zezinho, vamos falar de política enquanto isso, enquanto a matéria está chegando aí. É, essa disputa já para a Prefeitura de João Pessoa principalmente, mas aí dos 223 municípios, e a discussão se o PSB tem tamanho, tem disposição ou não para entrar nessa disputa. O presidente da sigla, Gevásio Maia, deputado federal Gevásio Maia, que tomou posse hoje lá em Brasília, disse que o partido tem que discutir candidato nos 223 municípios, inclusive João Pessoa. Você discorda ou é a favor? Eu sou a favor, eu sou do PSB, afinal de contas eu estou me filiando ao PSB e é claro que nós vamos defender. Como é que eu faço parte de um partido? Não defendo que o partido esteja na chapa majoritária. Mas tem uma aliança com o Cícero Lucena aqui em João Pessoa. Sim, mas eu defendo que o partido esteja presente na chapa majoritária. Seria uma insanidade minha aqui chegar aqui e dizer que seria contra meu partido. O partido está participando ou está pleiteando, eu concordo com o presidente. E o partido tem nomes para colocar em uma disputa eventual, disputa em João Pessoa? Você responde daqui a pouquinho. Vamos ouvir como é que foi a posse dos deputados. Guarda aí, pensa nos nomes aí para a gente pensar e revelar aqui no Rio de Verdade. Vamos ver como é que foi na Assembleia Legislativa a posse dos 36 deputados hoje aqui na Paraíba. A solenidade de posse dos novos deputados estaduais aconteceu na manhã desta quarta-feira no plenário da Assembleia Legislativa. Os deputados foram convocados nominalmente para fazer o juramento. Defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e Estadual e observar as leis e promover o bem geral do povo paraibã. No início da sessão, o hino nacional brasileiro foi entoado pelo coral da Assembleia Legislativa. Uma vitória não só da doutora Jane, mas uma vitória da mulher. Eu defendo cada vez mais a presença da mulher na política. E nós mulheres, nós precisamos mostrar que somos mães, que somos donas de casa e que podemos sim ser política e fazer valer ainda mais essa força. Doutora Jane está aqui para dizer a nós mulheres que nós somos capazes e que lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na política. Já o deputado Felipe Leitão, reeleito, segundo ele, foi importante o trabalho que ele desenvolveu na primeira legislatura. Que ele chegou com 27 mil votos e agora chega a quase 50 mil votos. Segundo o próprio deputado, é importante o trabalho que eles desenvolvem junto às comunidades e aos municípios. Para poder mostrar à sociedade o trabalho do legislativo em nosso estado. A gente quase dobrou a votação obtida no nosso primeiro mandato. Então, ao mesmo tempo que vem a confiança do povo da Paraíba, isso também vem mais responsabilidade. A responsabilidade que recai sobre os nossos ombros nesse instante é muito maior do que a do primeiro mandato. E se a gente já teve o reconhecimento do povo da Paraíba, se a gente já fez um bom mandato na primeira legislatura, na minha primeira legislatura aqui na casa, pode ter certeza que agora desse segundo mandato eu farei um mandato muito melhor ainda. Eu quero agradecer a todos os deputados e deputadas que confiaram de forma um nome para que eu possa continuar presidente da Assembleia. Agradecer a Paraíba e aos paraibanos por ter sido o deputado mais votado em toda a história da Paraíba. Agradecer aos funcionários da casa, à imprensa, à minha família, ao povo da Paraíba, ao povo da minha terra, Pocinhos. A cada um de vocês e a cada uma de vocês, meu muito obrigado. E a minha responsabilidade é cada vez maior. E eu quero dar o meu melhor para que juntos possamos fazer a cada dia uma Paraíba melhor e mais justa para todos. Tá isso, aposto dos deputados estaduais. Em Brasília, 12 deputados federais paraibanos tomaram posse lá na Câmara Federal. O deputado Hugo Mota, o deputado Aguinaldo Ribeiro, o deputado Cabo Gilberto, o deputado Mercinho Lucena, o deputado Romero Rodrigues, o deputado Murilo Galdino, o Elton Roberto, Rui Carneiro, Wilson Santiago, Gervásio Maia, doutor Damião e o deputado Luiz Couto. Essa aí é a lista dos deputados que foram impostados hoje. Inclusive, quando os nomes dos deputados paraibanos estavam sendo proclamados ali para eles fazerem o juramento, no segundo nome já, a mesa diretora anunciou o nome da Aguinaldo Ribeiro para ele fazer o juramento, o do deputado Cabo Gilberto. E aí, o pai do deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, passou mal, desmaiou ali no plenário. E houve uma interrupção exatamente no momento que a lista dos deputados paraibanos estavam sendo ali externada pela mesa diretora da Câmara. Depois, a sessão voltou e ela foi naturalmente dita como completamente. Bom, Zezinho do Botafogo, para a gente fechar aqui, o PSB teria nome para uma disputa para João Pessoa? Sim, Luiz. O PSB tem aí um Tibete Limeira, foi vereador, um cara muito carismático, secretário de administração, que fez um excelente trabalho na SDH, chegando em todos os municípios, que teria aí, hoje, com certeza, se tivesse sido candidato a deputado, estava hoje tomando posse, não tenho nem dúvida disso. Nós temos o próprio Léo Bizer, que é vice hoje, temos o João Gonçalves, que é da casa, e também, aí, sempre mantendo votação expressiva. Nós temos também a própria Pauliana. Pauliana teve quantos votos de João Pessoa? A segunda mais votada. Olha aí, olha aí. É nome. Então, nós temos um leque de nomes aí. Temos o Adão Bizer, por que não o Adão também? Zezinho do Botafogo? Zezinho, Zezinho, eu, com toda humildade, eu não diria tanto, mas nós estamos aí, estamos aí, nós temos aí, já assumimos seis mandatos na Câmara Municipal de João Pessoa, e a política é assim, eu tive 5.260 votos em 2004, numa reeleição, Luciano Cartaz teve 3 mil e pouco, e daqui a pouco, prefeito de João Pessoa. Olha aí. Isso é política, então, é... Olha aí, já disse, já disse tudo, daqui a pouco, esses nomes todos no portal paraiba.com.br. Paulo Covino estava atento aqui nessa entrevista. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui no Rio de Verdade, desejo boa sorte aí na caminhada. Eu que agradeço, Luiz, a você e a todo o sistema, né, que é um dos sistemas mais respeitados da Paraíba, de grande audiência, pela oportunidade. Um abraço a todos e todas. Ok, vamos lá, a gente fica por aqui, é você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado.